O Resign não conseguiu chegar nela E acaba o jogo Com 52 e 40 ele acabou Final de partida 3 para o São Paulo, 1 para o Bahia Final de jogo Vamos, bate bola, jogo rápido aí Análise de vocês De Bahia, 1, São Paulo 3, aqui em São Paulo É Neto, é Eu não vou dizer que é completamente um jogo Para poder esquecer Porque até em momentos adversos como esse Dá para a gente poder extrair lições Para a gente poder aprender Dá para extrair outra coisa positiva Como por exemplo o Gilberto Não só pelo gol que fez Mas porque tem se mostrado um jogador de mais atitude De mais personalidade Está assumindo essa responsa De substituir um jogador de alto nível Que é Santiago Arias Tivemos novamente Lampejos positivos de Cauli Principalmente no segundo tempo Fez uma boa partida contra o Vasco E hoje novamente mostrou alguns atributos interessantes Quando esteve conectado ao jogo Quando fez o que a gente estava falando aqui Para buscar mais a bola Mas de maneira geral Foi um jogo abaixo do Bahia O Bahia no começo Estava equilibrando a partida com o São Paulo Teve um momento de superioridade E aí está o ponto-chave Que a gente já destacou em muitas oportunidades Mas aqui na hora de resumir a partida A gente destaca o principal ponto de deficiência do Bahia Quando teve melhor O Bahia não aproveitou O Bahia não efetivou a sua superioridade técnica Dentro das quatro linhas Não fez reverberar dentro de campo Aquilo que tinha construído Estava se mostrando um time produtivo Mas se mostrando ao mesmo tempo Um time pouco efetivo E o São Paulo É um time de muita qualidade Tem jogadores de alto nível É só a gente ver quem fez os gols hoje Caleri, Ferreirinha, Luciano Que soube aproveitar muito bem Essas oportunidades cedidas Pelo Esporte Clube Bahia E aí o que mais me entristeceu Além disso Que a gente já tem visto Um pouco ao longo desse brasileiro De não aproveitar quando está bem Foi que o Bahia sucumbiu Depois que levou os dois gols Esse Bahia que tem uma força de reação muito grande E mostrou isso contra o Cristiúma E mostrou isso contra o Cruzeiro Mostrou isso de certa forma contra o Vasco Porque aquele gol do Vasco Foi um banho de água fria E o Bahia teve resiliência Para poder dar a volta no cima E conseguir vencer o jogo Hoje não demonstrou O time se abateu mesmo O time se sentiu Se tornou apático Em determinado momento Do primeiro tempo E o São Paulo Foi com uma vantagem maravilhosa Para a segunda etapa E na segunda etapa Depois de conseguir Até esboçar uma reação Novamente Muita liberdade Para a Ferreirinha Dentro da pequena área E o São Paulo Conseguiu fazer O gol Que selou aí O triunfo Do Tricolor Paulista Nessa partida Motivos Certamente Para poder aprender A gente falava Da linha defensiva do Bahia De impedimento Como um trunfo Hoje levou um gol Com a linha de impedimento Vacilando A gente falava Sobre essa coesão Do sistema defensivo Que não necessariamente Se precisava De um meio Robusto Com jogadores de marcação Para poder impedir Esse contato direto Com a defesa E hoje Ferreirinha teve liberdade Para poder Pincelar Driblar Fazer o que queria Dentro da área A gente falava Sobre essa dobra Do lado do campo O suporte Que o Juba Estava tendo De Jean Lucas Mesmo sendo um cara Que pecava No aspecto defensivo E ele mesmo reconhece Isso o Luciano Juba Ele sempre tinha Uma companhia Hoje no primeiro gol Liberdade na esquerda E a bola Acionando o Caleri Para poder definir O Bahia errou muito Defensivamente É um Bahia que Não costumava errar Defensivamente Já tinha encontrado Uma solidez Nesse sentido Mas nos últimos jogos Já vem ensaiando Vacilos como esse Contra o Fortaleza A gente ganhou Mas teve aquele vacilo De Gabriel Xavier Que matou o Felipe Pesando em pesaça Contra o Vasco A gente ganhou Mas teve uma transição Lenta defensivamente Que culminou No gol de empate Do Vasco Contra o Cruzeiro A gente ganhou Mas novamente A linha de impedimento Vacilou E Gabriel Verón Conseguiu sair Cara a cara Com o Marcos Unip Para poder definir É um time que Está jogando bem No campeonato Tem uma identidade É o melhor time A gente se assistiu Na competição Mas tem que ter maturidade Para saber jogar jogos Como esse Contra o São Paulo No Morumbi E sobreviver com Uma defesa consistente Uma defesa sólida Que não foi o caso De hoje Infelizmente No Brasileiro Para você sair bem A defesa tem que estar bem Vitor Torres Criou alguma chance No segundo tempo Mas não foi eficiente Conseguia chegar Mas não chegava Da melhor forma possível E isso Que nem você falou Se eu não me engano No meio da transmissão Quem não faz Toma Bahia pecou hoje Na zaga Gabriel Xavier Infelizmente pecou Na linha de impedimento Estratégia que tem sido Muito bem feita Pelo Bahia Em diversos jogos Mas que hoje Acabou não sendo A melhor opção Naquela jogada Logo depois Do terceiro gol Do São Paulo Eu acho que foi um banho De água fria no Bahia Porque o Bahia Estava jogando melhor O Bahia tinha melhorado em campo Estava com o domínio superior Ali no meio campo E aí vai Ferreirinha Consegue uma jogada Daquela Que ele limpa Dois jogadores Três jogadores do Bahia Acho que foi Gilberto ali Canu Não me recordo agora E acaba Luciano acaba Roubando a finalização Então Eu acho que aquele gol Foi um banho De água fria no Bahia No momento que a gente Tinha melhorado Que a gente tinha feito um gol Estávamos criando a chance Para poder empatar o jogo A gente acabou tomando o terceiro E aí eu acho que Rogério Senna Se equivocou um pouco Nas substituições Em retirar Everton Ribeiro E Cauli Os dois jogadores Digamos assim Principais de criação Ali no meio campo Do Bahia Acho que ele acabou Pecando também Um pouquinho Nas substituições Mas faz parte O Brasileirão é assim Ele não perdoa A gente sabe Que vão acontecer Vão existir jogos Que infelizmente Vamos perder E esse foi um deles A terceira derrota Do Bahia Na competição E vamos torcer Não quero chorar Não quero chorar É juntar os cacos Não é terra arrasada O time do Bahia É um time É um time que joga Um bom futebol Tem boas peças Bahia O Bahia é muito apático O Bahia que se entregou Tentou lutar ali No início do segundo tempo Até fez o seu gol Até de maneira cedo Ali a gente achava Que pudesse ter a reação Mas faltou acreditar Um pouco mais Faltou correr um pouco mais Faltou ser um pouco mais Inteligente Coisa que o time do Bahia Já estava sendo Há algum tempo Se preparando Com as adversidades Correndo atrás do resultado Tudo mais Mas não foi o dia do Bahia As coisas não deram certo E é isso Haverão dias Que as coisas Não vão ser Da maneira como a gente planejou Eu só não planejava Que fosse assim Um placar Tão elástico Digamos assim Mas Que não traduz exatamente O que foi o jogo Foi um jogo Que houve um equilíbrio Mas que no momento decisivo O time do São Paulo Conseguiu Fazer valer a pena No seu mando de campo Embora não tenha Uma torcida que incentivou Mas tinham jogadores Que estavam preparados Estavam preparados Para enfrentar o Bahia Que é um time Que estava acima da tabela E por que não Um time em uma condição Muito melhor Paciência Agora a gente Reavaliar Juntar os cacos Quinta-feira De novo Já tem uma decisão Contra a juventude A gente já não pode perder A competição de pontos corridos É justamente assim Infelizmente O fato de a gente Não ter sequer empatado Nos faz ficar um pontinho Atrás Dos concordadores Correntes Aí agora a gente Vai ter que correr atrás E contar com que Os resultados Do final da tarde De hoje No início da noite De hoje Sejam benéficos Para o Bahia E aí a gente Fazer o nosso papel Dentro de casa Continuar vencendo Para continuar Lá no topo Da tabela Se vai ser campeão Não sei Se vai ficar entre os quatro Também não sei Eu sei que o quanto antes A gente conseguir Fazer gordura Mais fácil vai ser Da gente depois Pensar em brigar Por algo realmente Muito mais consolidado Na competição Que não seja Uma vaga na sul-americana E também não seja O Bahia faz jogos difíceis Um detalhe importante É que O primeiro tempo O Bahia estava melhor Tomou o primeiro gol E na sequência Tomou o segundo Voltou bem no primeiro tempo Fez o seu gol Estava melhor do que o São Paulo E tomou o gol Falta efetividade O esquadrão O São Paulo Precisou fazer pouco Para justamente Meter três gols No Bahia É evidente que tem As suas falhas E tudo Mas Eu acredito assim Quando eu estiver Com o domínio do jogo Eu tenho que ser Mais efetivo É isso Porque você mina O adversário Quando você faz gols Se o Bahia Aproveitasse o momento Que estava melhor E fizesse gols Minaria a equipe Do São Paulo Que tem individualmente Jogadores de grande Qualidade técnica Mas não é um bom time A equipe do São Paulo Sem a bola Marca muito mal A gente viu isso Se você olhar o Caleri Olhar o Luciano Olhar o Lucas E olhar o Ferreirinha São jogadores Excepcionais Com a bola no pé Sem a bola Eles dão muito espaço E o Bahia Aproveitou Mas não chegou Nesse último terço Com ela Para poder finalizar Sobretudo No primeiro tempo No segundo tempo Infelizmente Tomamos o terceiro gol E aí foi um balde De água fria E o São Paulo Pela sua qualidade técnica Com a bola no pé Soube levar o jogo Até o final Da partida Também As coisas não funcionaram Hoje E tomara Que na quinta-feira A gente possa ter O nosso resultado positivo O perder vai fazer parte Eu acho que Igual o Palmeiras 2022 Se não me engano Que o Palmeiras Foi campeão Perdendo três jogos Isso acho que Não vai acontecer Sabe É a tendência Que a gente Tenha outras derrotas E que outras equipes Que também estão lutando Para ser campeão Também vão perder Um pouco mais É muito equilibrado São Paulo vinha De dois empates E duas derrotas Inclusive Se o Bahia Vencesse esse jogo Ou empatasse Seria uma crise Para a equipe De São Paulo Mas Esse resultado Dá uma respirada E para você ter uma ideia Meu querido Vitor Esse triunfo Do São Paulo Colocou o São Paulo Com três pontos Só atrás do Bahia E se ele vencer Na quarta-feira Ele iguala Sabe Então O Bahia Precisa vencer A equipe Do Juventude E domingo que vem Quem sabe A gente jogar bem Contra a equipe Do Palmeiras E que a sorte Esteja do nosso lado Também Pelo amor de Deus Meu amigão Valeu meu querido Vitor Valeu meu querido Barba meu querido Folha Netão É isso Só para fechar A gente pegou Uma sequência De jogos fora Realmente complicada Sequência de Flamengo Fora São Paulo Fora Agora Palmeiras Fora E a gente Podia muito bem Empatar contra o Flamengo Hoje perder Não seria absurdo E aí Tentar alguma Alguma sorte Contra o Palmeiras Também Mas enfim Vida que segue O que não pode É Perder ponto Contra o Juventude Com todo o respeito A Juventude Na Fonte Nova Tem que ir para dentro E vencer de qualquer jeito Mas é isso Vambora Até a próxima rapaziada Obrigada